Música Chegando na sua telinha, vilarealveículos.com.br, clicar seminovos. Meu cameraman, só produto de primeira, só carro bonito, vai ser impossível não trocar o seu automóvel. Vamos começar com essa EcoSport. É uma 2013 automática Titânio. Então, entrada parcelinhas de R$ 1.299, é um C4 Palace GLX impecável. Entrada parcelinhas de R$ 699, camaramém, dá um deixa dentro do box Prisma 2014 LTZ, baixíssima quilometragem, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 899, meu cameraman, adentra a loja, vem pelo centro da loja, vamos chegar em Celta. Celta 2007, camaramém, vamos fazer de R$ 17,990, R$ 15,990, R$ 16,990, vai! R$ 14,990, camaramém, para arrebentar a boca do balão. Entrada parcelinhas de R$ 399, camaramém. Tucson 2010, é uma GLS automática. Entrada parcelinhas de R$ 999, é linda, único dono, automática, camaramém. Chegando o Megane, automático, é um sedã dinamique, que é mecânico, tenho esse aqui. Entrada parcelinhas de R$ 699, camaramém. Chissara Picasso, é uma 2.0 mecânica, deixa eu ver se é isso mesmo, mecânica. Entrada parcelinhas de R$ 499, cortou o lado. Outro C4 Palace, esse é um exclusivo de 2008, automático. Entrada parcelinhas de R$ 599, camaramém. Vamos mostrar essa Galloper, é uma Galloper, motor da Santa Fé, V6 4x4, impecável. Entrada parcelinhas de R$ 499, volto a falar, estou vendendo barato esse carro, mas é muito bom, o carro é impecável. Sete lugares, mais kit GNV de R$ 24,25, R$ 990, por R$ 19,990. Entrada, já falei, parcelinhas de R$ 499, camaramém, vai na Estrada 10, Estrada 10, faça humor, não faça guerra, camaramém. E olha feio não, está aí, Estrada 10, cabine estendida, entrada parcelinhas de R$ 799, esse galante. É um V6, mecânico, entrada parcelinhas, vai meu camaramém, de R$ 499, vai trabalhar. Essa é uma dobulo cargo impecável, entrada parcelinhas também de R$ 499, vamos encerrar aqui meu camaramém. Vamos chegar, Honda Fit 2008, automático, é lindo. Entrada parcelinhas de R$ 699, vilarealveículos.com.br. Não aguenta, bebe leite, já tem muito mais ofertas para você, não sai daí, é rápido e vult. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Camaramém, só para nós deixarmos bem claro, plantão todos os dias até as 19 horas, inclusive aos sábados. Aos domingos, não. São mais de 300 oportunidades, você pode estar adquirindo carros com até um ano de garantia. Consulte as nossas condições em todo o território nacional. Gestal e Vila Real, você indo mais longe. Meu camaramém, quando eu digo para todos os gostos e para todos os bolsos, você quer um carro mais sofisticado, um padrão mais elitizado, nós temos. Você quer um popular, nós temos. Você quer um carro para você trabalhar, uma Fiorino Furgão, uma Doblô, uma caminhonete, nós temos. Então, eu te pergunto, qual carro, qual a cor, qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Camaramém, se o meu cliente tiver uma entradinha bacana e quiser diminuir o seu orçamento, pode vir para cá que nós trabalhamos com consórcio também. É isso aí, meu camaramém. Vem para cá que eu tenho a solução e o ideal para fazer com que o seu bolso fique intacto. É isso aí. Vila Real Veículos, muito prazer. Chegando, Siena Atrativ 2009, entrada parcelinhas. Vai, meu camaramém, de 599. Vem comigo, meu camaramém. Prisma, 2009. Está me assistindo aí? Vamos mandar bala nesse Prisma aqui, camaramém. É 2009, é 1.4. É completo. De 23,990. Pode procurar aí. 23,990. Vamos dar 3 mil e conto. O nosso é 23,990. 3 descontos. 20,990. 20,990. Caralhão, se eu for aí ter mais um chorinho, então vem para cá que eu quero ver você chorar. Eu quero ver a cuica roncar e você chorar. É, meu amiguinho. Entrada parcelinhas de 499. E esse Cliozinho? Cliozinho 13. Vermeim. Camaramém, batom boca louca. É o verdadeiro vermelho biscate. Ai, coisa linda. Entrada parcelinhas de 499. Golzinho 2004. Vai. De 13, 14. Vai. Por 10, 990. Eu não quero saber quem morreu. Eu queria chorar. Entrada parcelinhas de 299. Vem comigo, meu camaramém. Astra. É um sedã, CD automático. Impecável esse carro. Entrada parcelinhas de 499. E esse golzinho? É um 99. Entrada parcelinhas de 299 desse golzinho. Vem cá, camaramém. Vamos mostrar esse carro. K 2011 aqui, camaramém. Entrada parcelinhas de 499. E aqui esse golfe? Vai. De 19, 900. Para você que está me assistindo. Por 14, 900. É 1.6. É completinho. No estado em que se encontra. Promocional. La garantia soy yo. Abrazo Castellano. Bien e cá. Estou a te esperar. Vira ganhar o veículos. .com.br. Não aguenta? Bebe leite. Já tem muito mais oferta para você. Não sai daí. É rapidi-vupti. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Camaramém, dá uma olhadinha no ISO 9003 da Vila Real. Esse polinho é um 2006. Olha a qualidade do polinho. Para mim não tem nenhum retoque. Eu como um técnico, né? Como um perito. Rodinha de liga, 4 pneus zero. O carro é impecável. Entrada parcelinhas de R$ 599. Consulte as nossas condições para um ano de garantia. É, meu Camaramém. O cliente está com grilo na cuca. Grilo na cuca, nós vamos tirar. Um ano de garantia em todo o território nacional. Consulte as nossas condições. Chegando. Grand Tour 2012 Mecânica. Camaramém, tem 50 mil quilômetros o produto. É linda. Entrada parcelinhas de R$ 799. Camaramém, dá uma olhadinha. Cliente de Rio Claro comprou essa TUC. Dá uma olhadinha. 2009, parabéns. Parabéns. Trouxe o cliente pelo telefone da Anhanguera, Camaramém. Sete horas da noite. Tem habilidade ou não tem? O cliente falou, pelo amor de Deus. Falei, vem, vem, corta. Entra à direita, entra à esquerda. Chegou. Estamos indo entregar em Rio Claro. Olha que bonita. É 2009. Vila Real, veículos, muito prazer. Passa para conferir. Camaramém, adentra a loja, meu rei. Adentra a loja. Vai chegando o Ford Fusion 2008. Sabe a quilometragemã do produto? 79 mil quilômetros. Está procurando um Ford Fusion? Não compra, não. Passa pelo menos para ver. Amiguinho, não é para ver sorvete com bolacha, não, meu irmão. É para ver e para levar. É, meu amiguinho. Entrada parcelinhas de R$ 799. Agora, meu amigo, quando você pensar em qualidade, pós-venda e uma empresa com mais de 20 anos de mercado, Vila Real, veículos, muito prazer. Vem. Ford Focus 2013 2.0 automático. Entrada parcelinhas. Vai. R$ 899. Vem comigo, meu Camaramém. Chegando, Honda Civic LXL. Camaramém, esse é manual. Quer automático? Tenho. Entrada parcelinhas. Vai. De R$ 899. Sabe, meu amiguinho? 1.4. Olha que carrinho bonito, Camaramém. Rodinha. Cheio de tchê-tchê-tchê. Entrada parcelinhas de R$ 599. Camaramém. Voyage 2009. Esse é 1.0. Completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599. Quer ver uma coisinha? Dentro do box, Camaramém. Vem cá. Vamos mostrar aqui, ó. O Ninho Way. Olha que bonitinho, Camaramém. Pratinha de cinema. Entrada parcelinhas de R$ 499. Esse é um Nissan Marche. 6.0. 2014. Completinho. Único dono. Entrada parcelinhas de R$ 799. Vila ganhar o veículos. .com.br. Feliz foi Adão que não teve sogra e não teve caminhão. Não aguenta? Debe lei. Já já tem muito mais oferta pra você. Não sai daí. É Vapte Vubes. 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 Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Camaramém, pra todos os gostos e pra todos os bolsos. O veículo que você busca, com certeza, você clica e acessa e aqui com certeza você vai encontrar. Quer um utilitário pra trabalhar? Nós temos. Quer um carro mais sofisticado, mais top? Nós temos. Quer um popular com custo acessível e custo-benefício melhor? Temos também. Bem, chegando o Audi. É uma automática, 150 cavalos, impecável, quatro portas completinhas, mas banco de couro. Acima da média. Mas acima da média demais. Entrada parcelinhas de R$ 699. Honda Fit 2009. Esse é mecânico, que é automático, tenho 12. Entrada parcelinhas desse aqui de R$ 699. Camaramém, essa é uma Moto Fazer, é uma R$ 250. É bonita. Se você tá procurando uma CGzinha, R$ 125, R$ 150, uma Bzinha, passa pra conferir que a Vila Real também tem um precinho mais acessível. Pode vir pra cá. Camaramém, chegando o Agile. É um 2010, 1.4, LTZ. Esse é aquele verde petróleo, escuro, lindo, coisa linda. Entrada parcelinhas de R$ 699. Siena 2012, ponto 4, completinho. Entrada parcelinhas também de R$ 699. Golzinho, 2009, quatro porteirinhas G5, completinho. Kiste do Rally, com rodinha 16 ou 17. É cheio de tchê-tchê-tchê. É, a bonita vai ficar linda aqui dentro, meu irmão. É, não tá conseguindo sair com a bonita? Passa na frente com ele. E aí você vai fazer assim pra ela, oi. Ela vai falar, oi. E aí você... Continua, né, meu irmão? Não vou ensinar pra você, oi, oi, a bar. Entrada parcelinhas, vai. De R$ 599. Vamos andar, Camaramém. Anda, neném, pra ganhar tem-tem. Vem. Vectra, esse é um Elegance 2007. Entrada parcelinhas, vai. De R$ 699. Tá procurando o Maranhão Turbo? Motor forjado? Tá ali, ó. É, meu amiguinho. 400 cavalos. Burro não tem nenhum, não. Para com isso, Camaramém. É, Camaramém, lá vem você. Entrada parcelinha, sei lá de quanto. Passa pra conferir. Vem aqui, olha o produto. Embreagem de porcelana, turbina reforçada. O trem é louco, hein? Camaramém, chegando aqui, ó. Logan, ponto 6. Vamos mandar um preço nesse Logan aqui. Tá me assistindo aí? Tá me assistindo? De R$ 23,990. Vai! Por R$ 2,990. Ponto 6, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 499. Vem comigo, Camaramém. Santana, o cliente falou que eu anunciei por R$ 5,990. Você brincou, né, meu irmão? Vou anunciar de novo pra você. Entrada parcelinhas de R$ 299. Aí você quer saber o preço à vista? Vou falar pra você também, tá? De R$ 12,990 por R$ 9,990. É uma pechincha pela qualidade que tem. R$ 5,990. Não fui Joe, não fui Joe que falou sobre esse preço. Chegando. Mercedinha, R$ 190, semiautomática. R$ 1.900 cilindradas, mais bancos em couro e rodas de liga. Entrada parcelinhas de R$ 399. De R$ 17,990 por R$ 13,990. Vem lá ganhar o veículos. .com.br. Não aguenta. Bebe leite, já tem muito mais oferta pra você. Não sai daí. É rapidvult. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Meu cameraman, vamos mostrar que é pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Começa lá. Essa é uma Pajero. É uma Sport 2.8 Turbo Diesel. Automática 4x4. Entrada parcelinhas, vai. De R$ 999. Aí você quer um carro utilitário pra passeio. Saveiro Cross 2012. Completinha. Mais ABS Airbag. Entrada parcelinhas de R$ 999. Quer ver como que é pra todos os gostos e pra todos os bolsos? Dá uma olhada no produto. É um Mondeu 97. Cameraman, automático. De R$ 14,990. Cameraman, vai. Vou fazer preço bom, vai. Por R$ 11,990. Agora, passa pra ver a qualidade do produto. Não. Pode ver. R$ 11,990. Automático. Bonitinho. Funcionando. Vila Real Veículos. Muito prazer. Entrada parcelinhas de R$ 2,99. Cameraman, pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Do mais simples ao mais sofisticado. Chegando o Toyota XEI automático 12. Entrada parcelinhas de R$ 1,299. Gol. 11. É um trend. Quatro portas completinho. Entrada parcelinhas de R$ 699. New Civic LXL mecânico. Entrada parcelinhas de R$ 699. Vem comigo, meu camaraman. Vou mostrar esse corcinha hatchback 2010. É um hatchback 2010. Ponto 4, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599. Cameraman, celtinha 2010. Entrada parcelinhas de R$ 399. Vai! É um Peugeozinho. É um Peugeozinho hatch. É um ponto 4, é completo. A área de direção, vidros e travas. De R$ 21,22 por R$ 17,990. Cameraman. Entrada parcelinhas completinho por R$ 399. Pequena entrada, Cameraman. E aí eu quero trabalhar, Carlão. Fala uma furgão. Furgão Fiorino 2006 Flex. Agora vou falar pra você, amigo. Quem compra preço não compra qualidade. É útil e agradável. Tem que ser bom, mas tem que ter a qualidade e o preço justo. Aqui tem. Essa Fiorina está de 2013. Passa pra conferir. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vem comigo, Cameraman. Vamos mostrar esse golzinho aqui. R$ 88 com rodinha orbital, motor AP a álcool. Quer turbinar, meu irmão? Vai! Vai que é sua, Rafael. Porque o Tafarel já foi. Então vai o Rafael. Entrada parcelinha 249. Esse golzinho manda uma oferta nesse trem aqui, Cameraman. Quatro porteirinhas de R$ 2.002. Vai! De R$ 13,14 por R$ 10,990. Entrada R$ 2,99. Entrada mais parcelinha de R$ 2,99. Uninho aí pra encerrar o bloco. É 2011. É quatro portas. Direção vidro de travas. 60 mil quilômetros. Kitway. Impecável, Cameraman. Entrada parcelinhas. Vai! De R$ 699. Cameraman, faça humor. Não faça guerra. Não aguenta? Bebe leite, Cameraman. Original, só a Vila Real. Esperando por você. Vem! Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Cameraman, vende mais porque tem mais qualidade ou tem mais qualidade e por isso vende mais? Aí fica o seu critério, Cameraman. E quem, como é que é? Original é só Vila Real e papagaio come milho e periquito leva fama, Cameraman? É, meu Cameraman. Chegando o Fox 2005. Vai que é sua, Rafael. De R$ 19,00, R$ 17,00, R$ 18,00. Vai por R$ 15,990. Eu não quero saber quem morreu. O que era é chorar. Entrada parcelinha de R$ 4,99. Vem comigo, meu Cameraman. Golzinho. Vai de R$ 13,00, R$ 14,00, R$ 12,00, R$ 11,00. Vai por R$ 9,990. Entrada parcelinha de R$ 249,00. É 1,6. É a bolinha mais rodinha de liga. Vem comigo, Cameraman. Vai. Chegando o golzinho. É um G5. É completinho. É 2010. Vidros e travas nas quatro portas. Vai direção. Vidro e trava. Completinho. Entrada parcelinha de R$ 6,99. Olha que Senic R$ 2,000, Cameraman. É R$ 2,000 o carro. Olha. É lisinha. É Cameraman. Pelo amor dos meus filhinhos. Entrada parcelinha de R$ 3,99. Quer uma Mercedes 160? R$ 2,004 de R$ 19,990 por R$ 13,990. Entrada parcelinha de R$ 3,99. Vamos andar. O New Way. Quatro portas. Já é flex. Vidros e travas. Quatro porteirinhas. Coisa linda. Entrada parcelinhas de R$ 4,99. Olha que palinho, velho. É uma palinho ELX, Cameraman, ponto quatro. Direção, vidros e travas. Bonita. Entrada parcelinhas de R$ 4,99. Aparati 2000 ali. Vai, Cameraman. Direção, vidros e travas. Diz que tem ar, não puseram porque não funciona. Manda arrumar. Vai. De R$ 14,990. Vamos fazer um preçaço. R$ 11,990. É uma G3. Ano 2000. Barato, hein? É barato porque tem qualidade. Que é Vila Real, veículo. Muito prazer. É promocional por R$ 11,990. Entrada parcelinha de R$ 2,99. Olha aqui, ó. Paratizinho 88. Entrada parcelinha de R$ 2,99. E esse Toyotinha aqui, ó. Gastou quatro no motor. Motor zero quilômetro com nota fiscal automático. Entrada parcelinha de R$ 3,99. Vem, vem, vem. Vem. Olha que golzinho, Cameraman. Golzinho 2001. Dá uma olhadinha. Vai. Vamos mandar um preço nesse golzinho. 2001. Coisa de cinema. Rebaixadinho. Tá no talo, amigo. Tá no talo. Ah, meu jovem. Tá procurando? De R$ 13,990. Vai. Vai. Por R$ 11,990. Entrada parcelinha de R$ 2,99. Vem, vem. VilaRealVeículos.com.br. Eu não quero saber quem morreu. Faça humor, não faça guerra. É, meu amiguinho. Feliz foi Adão que não teve sogra e nem caminhão. Não é que é? Ripa na chulipe, pimba na gorduchinha. Acelera. Acelera. Taca-lhe pau. Vila Real Veículos esperando por você. Não aguenta? Bebe leite. Continuando o show de ofertas, VilaRealVeículos.com.br, Loja 2. Cameraman, vamos só de qualidade. Chegando o Mercedes-Benz CGI 180 2011, único dono. O carro é simplesmente impecável. Entrada parcelinhas de R$ 1.499,00. Já mostra o Sandero na rampa, Cameraman. É um 2011.0 completinho. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Vem comigo, Cameraman. Vamos chegar nesse City. É um City LX impecável. 1.5 automático, mais bancos em couro, rodas de liga. Entrada parcelinhas de R$ 899,00. Fox é 1.6,00. É um trend impecável. Entrada parcelinhas de R$ 799,00. Cameraman, a SX é uma 4x2,00, mas é uma 2.0,00, completinha. Impecável, automática. Mais bancos em couro. Coisa linda. Entrada parcelinhas de R$ 1.299,00. Vai até o canto ali que eu acho que tem o New Civic. Está na hora de tirar esse New Civic do buraco. Ah, meu Cameraman, ninguém enxerga esse New Civic. Ninguém enxerga esse New Civic. Está apagado, está escondido o New Civic. Entrada parcelinhas de 2011 automático com pedal shift. Parcelinhas de R$ 1.199,00. Vem, Cameraman. Vamos mostrar a qualidade aqui. TR4, 4x4, 2002. Cameraman, coisa de cinema. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Vamos andar, Cameraman. Chegando Ford Fusion 2008 com teto. Entrada parcelinhas de R$ 799,00. Mais um Sandero. Esse é um ponto 6,00, Cameraman. Ponto 6 completinho. Entrada parcelinhas. Vai. De R$ 699,00. Logan Autentic. O maior porta-malas da categoria. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Vamos andar, Cameraman. Chegando estilo 07. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Ideia, 2012 é uma Sporting. Ponto 8, impecável. Entrada parcelinhas de R$ 899,00. HB20, esse é um automático. É um HB20X, top de linha. Entrada parcelinhas de R$ 999,00. Vira ganhar o veículos, ponto com, ponto BR. São mais de 20 anos de mercado. São mais de 300 oportunidades em estoque. Plantão todos os dias até as R$ 19,00, inclusive ao sábado. Domingo, domingo é dia de comer o macarrão da mama. Não aguenta. Bebe leite, eu já tenho muito mais ofertas para você. Não sai daí. É rápido e vulto. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Cameraman, você sabe que o nosso objetivo é vender. E qualidade nós temos para isso. E temos do mais simples ao mais sofisticado. Dificilmente um cliente chega em nossa loja e vai falar assim, poxa, mas só tem carro caro. Não. Aqui nós temos para todos os gostos, gostos e para todos os bolsos. É gosto com bolsos, é gostos. Cameraman, então, o que a concorrência lhe oferece? A parcela, a entrada no cartão de crédito. A financia 100%. Amigo, aqui você vai vir para cá e se a ficha for bacana, vou financiar 100%. Vem para cá que eu vou te mostrar como. Chegando, Volvo XC60. É uma T5 com teto, impecável. Único dono. Entrada parcelinhas de R$ 1.499. Já quarta no Azira, Cameraman. Azira, impecável esse carro, Cameraman. 2011 é lindo. Entrada parcelinhas de R$ 1.299. Vem comigo. Ford Fusion é 2012. É quatro cilindros. É impecável. Está procurando um Ford Fusion? Encontrou. Entrada parcelinhas de R$ 1.299 também. Consulte as nossas condições para um ano de garantia. É isso aí. Em todo o território nacional. Vila Real, Congestal, um ano de garantia. Consulte as nossas condições, você indo mais longe. Voyage Aitran de 2011, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 7.99. Saveiro Cross 2012. Entrada parcelinhas de R$ 9.99. Chegando, Palio Weekend. Essa é uma ponto 6. Tem tudo da Adventure, mas não é. Não é uma Adventure, não. Ou é? Deixa eu ver. Não sei. Não é não. É uma Trekking, viu? Ponto 6. Entrada parcelinhas, porque a Working, aquela Adventure, é 0.8. Essa é 0.6. Coisa linda, viu, Cameraman? Entrada parcelinhas de R$ 7.99. Vamos mostrar o quê? Como é que está o tempo aí, Cameraman? Tempo está bom? Villarealveículos.com. Está bom, está fazendo sol, né, Cameraman? Está bom para tomar uma gelada? Já está pensando numa gelada, né, Cameraman? Você não pensa em outra coisa, a não ser fazer coisa errada? Tomando gelada, quer ir para a balada? Villarealveículos.com.br. O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Você quer trabalhar? Nós temos o veículo para trabalho. Você quer um carro popular? Temos um veículo popular para você. Você quer um carro top de linha? Para sair, né, mostrar que chegou? É com a gente, vem para cá. São mais de 20 anos de mercado. Plantão todos os dias até as 19 horas. Vila Realveículos, esperando por você. Vem! Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Cameraman, quando eu digo o que a concorrência lhe oferece, pode vir direto para cá, porque com certeza você vai fazer o melhor negócio. São mais de 20 anos de mercado, são mais de 300 oportunidades em estoque. O nosso lema e a nossa ordem é não perder nenhum negócio. A maneira mais inteligente a gente vai encontrar para que você compre o seu automóvel, tá? Se tiver uma entradinha, vem para cá, sem entrada, troca com troco, tem o seu usadinho para pôr na troca. Enfim, vamos encontrar a solução e uma maneira inteligente de você adquirir o seu veículo com uma condição favorável. Cameraman, vamos mostrar veículos SUVs. Vamos mostrar essa Action 2.3 da Sang-Yong, 4x2. Esse carro é um canhão, bom de andar, não bebe e está aí. Quer com um ano de garantia? Passa para conferir nossas condições automáticas. Entrada parcelinhas de R$ 999. Ao lado, X35 2011, único dono, automática, top de linha. Entrada parcelinhas de R$ 1.399. Cameraman, vou chamar a atenção para quem está procurando uma Doblô, essa sim é a de Venture. Todo carro a de Venture é motor 1.8. Eu dei uma engasgada ali, a gasolina engasopou. Então, Cameraman, é 1.8, eu acredito que esse carro seja de seis lugares ou sete, mas está aqui, é uma Doblô, a de Venture 2008. Eu chamo a minha atenção e eu estou voltado para ela, porque a condição por ser 2008, o estado geral do carro é muito novo. Se você está procurando uma Doblô, porque tem lá suas crianças, você quer um carro com uma cubagem maior, onde vai jogar as tralhadas lá para trás, não é a sogra não, né? Não, deixa a sogra quieta. Então, está aqui, esse carro aqui é o que você procura, pode passar para conferir. Entrada parcelinhas aqui, Cameraman, vai, de R$ 799. Essa é uma Spin LT completa, mas ABS, airbag, automática, 50 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de R$ 999. Siena 2013, parece que tem 2014 com 18 mil quilômetros, menos ar-condicionado. Entrada parcelinhas de R$ 699. R$ 899, vilarealveículos.com.br. Mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades em estoque. Plantão todos os dias até às 19 horas, inclusive aos sábados. Domingo não, domingo é café na padaria e macarrão na mama. Não aguenta, bebe leite. Já já tem muito mais ofertas para você, não sai daí, é rápido e vulto. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br, clicar e seminovos. Cameraman, momentos em que nós da Vila Real Veículos agradecemos a toda a nossa Campinas, que é muito grande, muita gente boa, muito cliente que a Vila Real conquistou ao longo dos anos. Muito obrigado a nossa querida Campinas e toda a região metropolitana, começando aqui ao lado. Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Jundiaí, Campo Limpo. Vamos descer. Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro. Mojimirim, Mojiguassu, Estiva Gerbe, Itatiba, Atibaia, Bragança Paulista, Pinhalzinho, Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira, Frutal, Conchal, Engenheiro Coelho, Elias Fausto. Vamos descer. Indaiatuba, Salto, Itu, Itupeva, Votorantim, Sorocaba, Capivari, Rafar, Montemor, Anhanguera. Vamos descer, Cameraman. Hortolândia, Matão, Sumaré, Nova Veneza, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Piracicaba, Limeira, Leme, Araras, Rio Claro. Aí vai um pouquinho mais. Se a gente estiver aí no sabadão na Rede Família, vamos chegar em São José do Rio Preto, Rio Preto, Mirassol, Poços de Calda, Uberlândia, nas nossas Minas Gerais. Enfim, meu cameraman, muito obrigado a todos os nossos clientes que estão nos assistindo. Será um prazer imenso. Se você é de fora, pode ligar, ligue agora. Loja 2, 32317106. Loja 1, 32369452019. Para você que é de fora, será um prazer atendê-lo. E a nossa qualidade, você pode ter certeza, que é ISO 9003. Você não perderá a viagem. Então, meu cameraman, abre o Zoom Out. Muito obrigado a todos os nossos clientes e vamos mandar oferta. Vem pra cá. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Me mandaram, mandaram um abraço. Veja bem que concordância maluca, né? Concordância verbal. Me mandaram, mandaram um abraço para Catando a Uva. A grande vovó está catando... Será que faz uso ao nome? Catando Uva. Para Catanduva, cameraman. Pertinho lá de Mirassol, São José do Rio Preto, Rio Preto. Muito obrigado ao pessoal de Catanduva também. Estamos de braços abertos para recebê-los. Cameramém, vamos mostrar que é para todos os gostos e para todos os bolsos. Chegando, essa é uma Pajero automática, turbodiesel 2.8. Pergunte ao seu mecânico. Diesel 2.8, é o melhor motor que tem. Caba nunca. Entrada parcelinhas de R$ 999. Aí, se você está com aquele bolso flexível, aí você vem aqui para uma L200, uma Triton 3.2, 4x4, turbodiesel. Enfim, é um canhão. Coisa linda. Entrada parcelinhas de R$ 1.499. Quando eu falo para todos os gostos e para todos os bolsos, a gente quer dizer exatamente isso. Aí você quer um Logan.6, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599. Altinha 10, entrada parcelinhas de R$ 499. Corsa Max, é 2008.4, completinho, Cameramém. Tem tchê-tchê-tchê de estacionamento na dianteira, na traseira, quer dizer, pode dar macharré, meu amigo. Que cara que ele fizer? Pipi-pipi-pipi, você para, não vai nem olhar. Entrada parcelinhas de R$ 599. Você quer um Marche? Está aqui, ó. Você é soldado, então Marche. Está aqui, soldado, Marche. Está aí, esse é .04, porteirinha, entrada parcelinhas de R$ 599. O que é aqui, Cameramém? Audi, 1.6, 4, porteirinha completa. Bancos em couro, airbag, ABS, tchê-tchê-tchê, completa. Ar e direção, não precisa nem falar, roda de liga. Essa é .6, é o motor do Golf. Se você quer uma, .8, 150 cavalos com teto automático, eu tenho. Essa aqui, entrada parcelinha de R$ 499. O Ninho 2011, hasta 2009 sedã, tem hatch, mais uma Saveiro Cross. Enfim, Minto, aquela é uma estrada, é uma estrada. O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Cameramém, estou ficando doidão. É tanta opção que você vê que é tudo apertadinho. São 5, 6 pátios assim, ó. Aqui você vai vir e com certeza você vai encontrar o seu automóvel. E preço por preço, qualidade, se tiver a qualidade da Vila Real, cobrimos qualquer oferta. Aqui a gente não tem papo mole não, meu amigo. O original é só Vila Real. Não aguenta? Bebe leite, meu irmãozinho, esperando por você. Vem. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Cameramém, falar, papagaio fala, mas não escreve, né? Aqui é o seguinte, o papagaio fala e escreve. Pode vir pra cá que aqui é o seguinte, periquito aqui vai cantar e não vai levar fama não, que o papagaio tá no gaio. É, meu amiguinho, vem comigo, vem comigo, meu Cameramém. Chegando, esse é um casinho 2013, coisa de cinema. Bonito, hein? Branquinho, cor da moda. Entrada parcelinhas de R$ 499. Tá procurando um Astra? Esse é Hatch. Hatch 2.0, flex, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 699. Mostra o Pejozão, Cameramém. 2009, já tá meio baixinho esse carro aqui, viu? Isso aqui, pô jovem que quer dar uma rebaixadinha, já vem pra cá que é bonito. Mais teto, hein? Tem teto esse, Cameramém, flex. Coisa linda. Ponto 6, 307. Entrada parcelinhas de R$ 699. Essa é uma SW automática. Quem quer uma piruinha automática, custo-benefício pra não gastar muito, com certeza vai encontrar aqui, ó. E esse carrinho é muito bom. Bom, detalhes, ponto 6, tá, meu Cameramém? É o mesmo motor da Scarpage. Eu não sei se não é uma Scarpage. Essa aqui é automática, mas tá aí o carro. Uma SW automática. Entrada parcelinhas de R$ 599. Tem o Picação do lado de cá, Cameramém. Do lado esquerdo tem o Picasso aqui. Entrada parcelinhas também de R$ 599. A Baúzinho 13. Baú 13, tá precisando trabalhar? Baú 13 de R$ 32,990. Vai, segura aí. Segura aí, Chiquinho. Vai, segura a mané. Vai, segura aí, campeão. Por R$ 28,990. Vem comigo, vem comigo, meu Cameramém. Olha que carrinho, Cameramém. A qualidade. Aberto no relento, esperando por você. Isso é um Fox Train de 2013.6. Completo, Cameramém. Coisa de cinema. Entrada parcelinhas de R$ 799. Olha aqui o Ninho 2011. Quatro porteirinhas com 60 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de R$ 499. Olha que Cliozinho Rete. Chique no último, que nem fala o Caipira, Cameramém. Entrada parcelinhas também de R$ 499. Vem aqui, Cameramém. Vem cá. Olha que Blazer bonita. Olha que Peugeozinho Alure. Coisa de cinema, Cameramém. Bonito. É só carro bonito, Cameramém. É só carro. Olha que classiquinho 13, Cameramém. Vai, vamos mostrar o fundo da loja, Cameramém. Vai. Diz que no fundão tem o que não presta. Dá uma olhada. É 13. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vamos encerrar o bloco aqui, ó. Esse é um 207 hatchback X-Line. 4. Tá aí o carro. Entrada parcelinhas de R$ 399. www.vilarealveículos.com.br Não aguenta. Bebe leite. Vila Real Veículos esperando por você. Vem. Vila Real Veículos esperando por você. 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 Vila Real Veículos esperando por você.